Chupa limão, filho. É, aí tá meu filho aí, ó. Pra ele não tem hora ruim, não. É laranja, é limão, é limão galego, tá entendendo? Pra ele não tem hora ruim, não. Chupa limão, não faz careta. Entendeu? Esse aí é macho mesmo, esse aí é meu filho. É, esse aí gosta de chupa limão. Mostra papai limão. Mostra aí. Fala assim, valeu galera. Valeu galera. Quer chupa limão? Fala. Ah, chupa bota na boca limão. É a coelhinha, é tão bonitinho. É isso aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, rapaz. Deixa eu ver.